Olá, eu sou Lívia Santana Vaz, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e estou aqui para celebrar os 41 anos de existência, luta e resistência do Grupo Gay da Bahia. O enfrentamento a todas as formas de opressão é responsabilidade de todas as pessoas que querem construir um país mais justo, democrático e igualitário. Por isso, as conquistas do Grupo Gay da Bahia são conquistas para toda a sociedade. O meu muito obrigada, parabéns e vida longa ao GGB!